Pessoal, notícia muito urgente, o Supremo Tribunal Federal acabou de bater de frente contra o Congresso Nacional. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, o caso é sobre a descriminalização da Eva, que virou um embate entre o Congresso e o STF. O Senado criou uma PEC que criminaliza qualquer quantidade. Então, agora, faltando um voto para descriminalizar a Eva, o Supremo Tribunal Federal acabou de retomar o julgamento nesta quinta-feira 20. O item foi incluído na pauta pelo ministro e presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Então, o placar está de 5 a 3 para descriminalizar o porte para uso pessoal. Os ministros que votaram a favor para descriminalizar são Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber. Já os ministros que foram contrários são Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques. Lembrando que o voto do ministro Flavio Dino foi dado pela ministra Rosa Weber. Então, pessoal, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento da Eva nesta quinta-feira 20. Deixem seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem.